É poder exercer a nobre função e poder servir o povo do seu município, do seu estado e do seu país. Portanto, servidor, sinta-se honrado em poder participar dessa luta da transformação da vida de pessoas do seu município, do seu estado, do seu país, poder ajudar, seja criativo, procure minimizar o sofrimento do povo, procure facilitar o acesso do povo ao serviço público, acesso mesmo com muita dinâmica e com muita dignidade, com muita humildade e com muita sabedoria.